Música Otávio, prazer estar aqui, obrigado pelo teu tempo e receber a TV Acontecendo Aqui para uma rápida entrevista sobre a tua gestão e o teu tempo à frente da DVB Santa Catarina. Eu inicio perguntando para você o seguinte, qual é o papel da DVB Santa Catarina no mercado, na sociedade, neste momento em que o marketing se renova, a tecnologia gera desafios? Fala um pouco sobre esse assunto para a gente. Olha, eu na realidade tive muita sorte em estar à frente da DVB quando ela completou 30 anos da sua existência. Eu sempre estive acompanhando a DVB, depois comecei a trabalhar dentro do associativismo e a DVB foi o meu primeiro passo. Agora, estar dentro da DVB como presidente no ano que ela completou 30 anos, para mim foi muito orgulho, ao mesmo tempo também muita responsabilidade. Porque imagina, eu representando aqui empresários e amigos dos últimos 30 anos, que começaram uma associação, quando então estávamos no ano de 1984, um país diferente, tudo mais complicado, mais difícil de fazer. Porque criaram a confiança, criaram um modelo, vieram durante os anos incrementando a importância da DVB e ela surge para que as marcas catarinenses pudessem ser reconhecidas tanto em Santa Catarina, que muitos não eram, como assim também no Brasil e hoje marcas globais. Nós temos marcas em Santa Catarina que estão espalhadas pelo planeta. Isso é muito gratificante. E a DVB tem esse contexto, incrementar o marketing vendas, fortalecer as marcas e fazer com que a área comercial seja a grande locomotiva das organizações. A DVB Santa Catarina, com 30 anos, reporta a São Paulo, que é uma entidade com mais tempo de existência. Como é que funciona a sucessão? Você teve um período na diretoria, passou a ser presidente, está entregando o bastão agora. Como é que vocês preparam o sucessor? Como é que se dá o processo eleitoral da diretoria da DVB? Perfeito. Eu até estive ontem em São Paulo no top de marketing a DVB São Paulo, que completou 43 anos o top de marketing, configurando justamente essa informação de que nós viemos depois. Ficamos muito felizes porque fomos a única a DVB, além da DVB São Paulo, estar representada. E lá trocamos muitas ideias em dois estados que são próximos em muitas coisas. São Paulo, o estado pujante, é o que puxa o país, obviamente, por toda a sua importância no Brasil e até fora do Brasil. E Santa Catarina, por ter o seu estado pequeno, mas com a mesma característica industrial e comercial que São Paulo tem de maneira tão forte. Eu cheguei a presente depois. Primeiro, entrei como diretor. Fui convidado para ser diretor na gestão da Carolina Linhares. Mas aceitei o desafio, fiquei dois anos como diretor. Após essa gestão, o então presidente, a época Juarez, me chama para ser vice-presidente. Aí fiquei mais dois anos como vice-presidente. Entendendo um pouco mais aí por dentro da organização, como é que ela funcionava. E a DVB não tem um processo assim, discutindo onde você faz eleições. Não. A gente aqui senta, discute quem tem vontade, quem tem tempo e quem pode se dedicar à associação. E aí, então, assumo a DVB em 2014, para a gestão 2014 e 2015, como presidente. Saindo daqui, todos nós, ex-presidentes, vamos então para o Conselho Vitalício. Qual é o objetivo do Conselho Vitalício? Ajudar o presidente que assume, para que ele possa tocar a associação, seguindo os pilares da DVB e, ao mesmo tempo, inventando coisas novas. Um dos pilares da DVB, que é bastante reconhecido pelos empresários em Santa Catarina, é a capacitação, a sua contribuição ao aperfeiçoamento profissional. Como é que você vê o marketing, a venda, diante de tanta revolução tecnológica? Olha, Santa Catarina, os números dizem, né? Nós somos um Estado que, apesar desse grande conflito moral e econômico que o país vive, Santa Catarina ainda permanece com índices de crescimento. O modelo catarinense é muito especial, porque ele qualifica várias regiões conforme a sua característica. Então, ele fica balanceado. Quando um setor, por exemplo, importador com dólar abaixo fortalece, está de uma maneira. Quando acontece o contrário, o segmento exportador acaba se favorecendo. Então, ele transita muito dessa maneira. E, obviamente, que Santa Catarina está dentro do Brasil. Não se pode tirar Santa Catarina do Brasil, como eu já ouvi falar. Não, nós estamos dentro de um contexto nacional. O que acontece em Brasília tem refluxo aqui e vice-versa em qualquer região do Brasil. De qualquer maneira, as marcas catarinenses são fortes, estão preparadas para a globalização e para desafios maiores ainda do que esse que nós estamos enfrentando. É claro que o empresário catarinense não pode ficar contente com o excesso de burocracia, com uma documentação enorme para poder exportar, para poder importar. Isso o Brasil tem que fazer. Santa Catarina está fazendo a sua parte, mas o Brasil precisa fazer a dele. De quais segmentos são as empresas que estão preparadas para encarar a globalização e ir para o mercado internacional e representar bem Santa Catarina? Quem tem marca constituída já sai na frente. Você imagina que uma marca que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, você já pode chegar em uma mesa de negociações e dizer, olha, a minha marca, apresentar e você ver que ela está sendo reconhecida em vários locais. Por isso que eu insisto que a DVB tem essa importância, porque ela fortalece as marcas catarinenses. E é claro que tem segmentos agora que podem ser mais favorecidos. O próprio turismo, que em Santa Catarina é muito forte, vai receber turistas brasileiros aqui da região do Cone Sul, talvez estrangeiros de todo o resto do mundo, que é ótimo, porque o dólar está favorecendo. Segmentos exportadores de diversas áreas também serão favorecidos. Mesmo a indústria de Joinville, que produz um metal mecânico forte, ela pode exportar o seu material que está lá. Mesmo também a indústria, digamos, ligada ao setor têxtil, também pode se favorecer. Então, ao mesmo tempo que alguns setores podem ter um pequeno problema e vão ter que se adaptar e estão se adaptando, outros estão sendo favorecidos. A gente sabe que a DVB usa muito o ferramental do marketing, está sempre buscando trazer, tanto do Brasil quanto de fora, conteúdo para as suas associadas. Essa é uma prática que vai continuar a DVB? Tem isso no seu olhar? Então, a DVB acredita piamente que não há o empirismo natural, os insights que se tinham, eles funcionam hoje isoladamente. Não dá. Claro que é importante você ter uma grande iniciativa, perceber o mercado de maneira muito extraordinária, e ter um insight. Isso é importante e funciona. Mas as técnicas de gestão, as ferramentas de gestão têm que ser aprendidas. E as técnicas de marketing e vendas são fundamentais. Uma empresa que não tem hoje uma área comercial como locomotiva da sua companhia, ou seja, investindo na formação das pessoas, na preparação para a venda, mas não só venda, hoje antes da venda vem toda uma preparação, uma negociação de alto nível. A DVB acredita tão fortemente nisso, que além de ser seu pilar, ela tem uma parceria fortíssima com a Escola Superior de Propaganda e Marketing, da região sul, que fica em Porto Alegre. Também temos uma parceria com a Unisul, através do Ensino à Distância, e vários cursos na área de negociação e formação em vendas. Presidente, na sua gestão de dois anos, o que você avalia como mais relevante, dado pela sua diretoria? Então, a gente tinha alguns pilares, além dos três, do reconhecimento do relacionamento e da capacitação, que são pilares institucionais da DVB, a gente tinha a nossa missão, como a frente da instituição. Primeiro, a regionalização. Nossa ideia era levar eventos para várias regiões de Santa Catarina e, ao mesmo tempo, também criar o que a gente chama de seccionais, de vice-presidências regionais. Nós estamos com 12 vice-presidências regionais, ampliamos, praticamente dobramos, e, ao mesmo tempo, começamos a fazer evento em todo o estado de Santa Catarina. Fizemos evento em Joinville, em Blumenau, em Caçador, em Criciúma, em Chapecó, em Brusque, em Jaraguá, Florianópolis, Palhoça, e em Itajaí, o último que ocorreu agora, semana passada. Então, com muito orgulho, a gente conseguiu levar a DVB como tem que ser. Santa Catarina é um estado onde a capital é uma cidade de muitas cidades, não é a cidade mais importante. São um conjunto de cidades importantes que fazem Santa Catarina um estado tão relevante. E também, outro desejo nosso era trazer o projeto cultural à DVB. Nós conseguimos institucionalizar e aprovar, através da Lei de Cetiva Cultura, um projeto cultural onde a DVB vai promover a cultura em 13 a 15 cidades catarinenses, juntando seus eventos à atividade cultural. O que você diria a respeito do seu sucessor e os desafios que estão esperando por ele? Quem nos antecede sempre faz uma gestão muito competente, deixando a associação muito pronta para quem vai continuar. Então, a estrada já está asfaltada. Acredito que o momento econômico que eu estou vivendo também nessa gestão, agora vou entregar para ele, mas a culpa não é minha, do momento econômico. Ele vai receber um momento difícil, em 2016 se sabe que vai receber todo um pouco do fluxo ainda de 2015, mas eu acho que todo presidente vai fazer a sua gestão ao seu estilo. Então, acredito que vai inovar, vai trazer novas maneiras de fazer eventos, talvez uma capacitação com outros parceiros também tão importantes. Então, eu acho que está solidificado daqui para frente a botar o seu estilo de gestão frente a uma associação como a DVB. Faltam poucos meses para encerrar a sua gestão. O que está sendo preparado para coroar esses dois anos do seu trabalho? São poucos meses, mas com dois grandes eventos, super importantes, que qualificam o nosso momento de relacionamento e reconhecimento junto à sociedade. Temos agora, dia 15 de setembro, o Top Turismo, que é o prêmio que ocorre dentro do Parque Beto Carreiro World, onde nós premiamos ou damos reconhecimento às entidades, associações, cidades, etc., que fazem a diferença nessa área do turismo, que é uma ação tão importante no Brasil, em Santa Catarina também especialmente, que é o primeiro destino de muitos brasileiros e até gente fora do Brasil. E também nós temos um evento que é o evento que fecha, que a gente chama do evento que tem a cara da DVB por natureza, que é o Top de Marketing, a DVB, onde a gente premia os melhores cases de vendas e marketing do ano de 2015. O que nós estamos felizes é que mesmo num ano de crise, nós já temos muitas pessoas, muitas empresas nos procurando para mostrar seu case. Ou seja, é a DVB mostrando que mesmo num momento complexo, há pessoas e há empresas fazendo diferença. Bom, para encerrar a nossa entrevista, queria que você ficasse à vontade para mandar uma mensagem ao público do Acontecendo Aqui. Tem coisas que só acontecem na DVB, mas acontece por quê? Porque ela está muito ligada a esse papel do reconhecimento e muito para o mercado. Então, obviamente que todos os veículos de comunicação aqui, eu sou obrigado a agradecer a todos, sem eles a gente não teria chegado onde chegou, sempre nos ajudaram em todos os momentos, vieram nos procurar, como hoje essa entrevista também consolida e confirma essa minha, o que eu estou falando. Sem os veículos de comunicação, sem entidades parceiras, na área de mídia, impressa, também na área de agências de propaganda, que estiveram sempre próximos a nós, produtores, a produção, também todo o setor comercial e industrial catarinense, também de serviços, que sempre tiveram o que você precisa para que a gente possa lhe ajudar a fazer uma boa gestão. Então, eu só tenho a agradecer. Talvez se eu fosse fazer um discurso agora, eu diria muito obrigado a todos. e aí falaria de alguns em especial, mas sem eles eu não teria feito essa gestão com a minha equipe, que são mais de 40 colaboradores. Sávio, muito obrigado aí pelas suas palavras, pela sabedoria e parabéns pelo teu trabalho, que realmente foi espetáculo. Tá bom? Agradeço. Obrigado. Um abraço, sucesso para você. Obrigado. 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 Obrigado.